Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse novo quadro aqui no canal, que é o Carreira na Gringa. Eu sei que eu já falo sobre carreira aqui nos Estados Unidos, eu vivo comentando como fazer a sua transição, mas eu cheguei à conclusão de que só eu falando, às vezes, vai trazer sempre a mesma visão das coisas para vocês. Então eu resolvi trazer outras pessoas para contar os seus relatos, porque eu acredito que a gente compartilhando experiência, às vezes ajuda, inspira, às vezes dá uma ideia que a pessoa não tinha pensado antes. Então esse é o meu intuito com esse quadro, e eu espero que você goste. Se você tem uma transição de carreira no exterior, você mora fora do Brasil e quer contar a sua transição de carreira, Alper não conta, tá gente? Alper não é transição de carreira. Me manda a mensagem no Instagram, e aí a gente conversa, eu escuto a sua história, e aí talvez você possa participar na próxima temporada, porque essa mini temporada que eu estou fazendo agora já terminou. Mas é isso, vamos à convidada de hoje. Oi gente, meu nome é Fernanda, mas vocês podem me chamar de Nanda, e é um prazer estar aqui no canal da Verônica explicando um pouquinho como foi esse processo de ser comissária de voo, de trabalhar como au pair, o que eu fiz no Brasil e tudo mais. Eu vou explicar nesse vídeo aqui, então se vocês estão interessados, continuem assistindo. E gente, antes de tudo, eu quero muito agradecer o Vitor por ter me indicado para fazer esse vídeo aqui com a Verônica. Então, beijão, Vitor, muito, muito obrigada. Como eu disse, meu nome é Fernanda, mas vocês podem me chamar de Nanda, e eu sempre começo meus vídeos assim, porque é assim que eu faço a minha apresentação lá no meu canal. Tenho certeza que a Verônica vai deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem seguir lá também. E eu mostro um pouquinho como é a vida de uma comissária de voo lá, mas bora para o vídeo daqui. Então, eu nasci em São Paulo, e hoje eu estou morando na Califórnia. E desde pequena, eu sempre quis ser comissária de voo. Então, eu lembro que com oito anos, eu fui pela primeira vez para um aeroporto. Não fui voar ou nada disso, fui buscar alguém no aeroporto. E eu achei incrível aquele lugar, eu achei incrível as comissárias. Eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero para a minha vida. Então, desde essa época, eu fiquei com isso na cabeça de que eu queria ser comissária de voo. Mas, de uma certa forma, eu não achava que isso seria possível, sabe? Porque eu não conhecia nenhuma comissária de voo. Era um trabalho que eu não tinha muita informação sobre, então eu não achava que era algo real mesmo que eu conseguiria fazer. Mas eu sempre deixei isso na cabeça, sabe? Que isso seria algo que eu iria gostar muito de fazer. E com 16 anos, eu procurei algum curso que eu pudesse fazer, né? Acho que quando você tem 16 anos, você está nessa parte do ensino médio, onde você está louco pensando o que você vai fazer da vida, que faculdade você vai fazer. Então, eu procurei o que eu ia fazer da vida, e eu vi que a primeira comissária de voo, ela era enfermeira. E, gente, eu tenho pavor de sangue. Eu odeio sangue, eu odeio hospital. Mas, mesmo assim, eu falei, se a primeira comissária de voo era enfermeira, eu tenho que fazer enfermagem. Isso tem que ser meu trabalho. Então, eu fui, procurei um curso de enfermagem. Eu fiz o curso técnico em enfermagem. Acho que eu tinha 17 anos, quando eu comecei o curso de técnico em enfermagem. E eu comecei a trabalhar numa UTI pediátrica no Brasil com 19 anos. E, assim, gente, eu tenho uma apreciação enorme para as pessoas que trabalham em hospital. Porque, assim, trabalhar em hospital não é uma coisa fácil. Eu tenho uma apreciação ainda maior para enfermeiros, porque eles ajudam as pessoas de uma forma tão íntima, tão próxima, de uma forma tão necessária. Que é um trabalho incrível. Eu adorei ter trabalhado como enfermeira nessa UTI pediátrica. Lidar com pacientes é algo que eu gostava muito. Cuidar das crianças é algo que eu gostava muito também. Mas, infelizmente, eu não estava me sentindo bem sendo enfermeira. Eu estava muito estressada. Eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada. E eu resolvi sair, né, desse emprego. E nessa mesma época que eu saí do trabalho de enfermagem, eu estava por um tempo já tentando conseguir trabalho como comissária de voo no Brasil. Bem, para quem não sabe, no Brasil, para ser comissária de voo, você precisa ter um curso. E você precisa passar numa prova da NAC. Então, eu já tinha feito isso quando eu estava trabalhando no hospital. Eu já tinha feito o curso, eu já tinha feito a prova da NAC também. E, ao mesmo tempo que eu estava mandando currículo para os hospitais, eu também estava mandando currículo para empresas aéreas. Mas, nessa época, estava muito difícil de alguma empresa aérea até chamar para uma entrevista. Então, com 20 anos, né, eu comecei a trabalhar na UTI com 19, eu saí de lá com 20. E, nessa época, eu fiz uma entrevista com a Emirates, que é uma empresa aérea baseada em Dubai. Eu acho que vocês conhecem, claro. E, nessa entrevista, né, eu ainda não tinha a idade apropriada para trabalhar para eles. Mas, eu passei até o Assessment Day, né, que é a segunda fase da entrevista deles. E, eu lembro que a entrevistadora, né, ela pediu para eu melhorar meu inglês nessa época que eu ainda não tinha a idade certa para trabalhar para eles, que é 21 anos. E, foi aí que eu comecei a procurar coisas sobre intercâmbio. E, foi aí que eu conheci o intercâmbio de au pair. E, naquela época, o intercâmbio de au pair era o único que eu realmente sabia iria conseguir pagar. Eu tinha experiência com criança, então, eu achei que seria o intercâmbio perfeito para mim. Então, o meu intuito era ficar aqui só um pouquinho mesmo, para depois voltar para o Brasil para fazer a entrevista para a Emirates. Mas, aí, eu percebi que... Eu percebi não, né, eu descobri nos Estados Unidos que eu poderia fazer as entrevistas lá também. Então, eu fiz duas entrevistas nos Estados Unidos enquanto eu estava morando em Nova Jersey. Eu fiz duas entrevistas em Nova York e eu não passei em nenhuma das duas. Então, eu resolvi ficar mais um ano nos Estados Unidos. E, nesse segundo ano, eu conheci o meu namorado. E, essa época, né, que eu morei em Washington DC foi uma época incrível. Eu adorei essa época. Eu acho que essa época, né, que eu morei em Washington DC foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Eu gostei muito de ter sido au pair em Washington DC. Quando estava chegando a hora, né, de decidir o que eu ia fazer, se eu ia ficar, se eu e meu namorado, se a gente ia terminar, se a gente ia começar a namorar à distância. E a gente resolveu se casar, tanto porque ele não ia mais continuar morando em Washington DC, ele estava se mudando pra St. Louis, Missouri. A gente ia morar junto, então fez sentido a gente se casar. E essa época também, St. Louis, foi bem legal. Acho que St. Louis foi bem... Minha luz apagou. Acho que St. Louis foi bem diferente do que eu esperava, foi um pouquinho mais legal do que eu esperava. Eu comecei a trabalhar como professora em uma creche em St. Louis e foi bem legal também. Eu adorava as crianças daquela escola, da pré-escola, né. Eu adorava trabalhar com as crianças lá também, então foi um ano bem legal. Nessa época que eu estava casada, eu realmente desisti de ser comissária de voo. Pensei, não, não dá pra ser comissária de voo e ter uma família e ser casada e blá blá blá. Então eu deixei esse sonho de lado e comecei a focar no meu marido e nessa vida que eu queria ter com ele, né. Na família que eu queria ter com ele. Mas em 2017 a gente resolveu terminar, o que foi extremamente difícil. Acho que foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. E foi nessa época que eu resolvi tentar aplicar para as companhias aéreas nos Estados Unidos. E eu acho, né, que pelo fato de eu não estar mais tão nervosa, assim, querendo tanto esse emprego, né, desse emprego ser vida ou morte pra mim, foi quando eu realmente consegui passar na entrevista. Eu passei em três entrevistas aqui nos Estados Unidos pra trabalhar com empresas aéreas aqui nos Estados Unidos. E realmente ter começado a trabalhar com isso mudou a minha vida, sabe. Mudou a minha perspectiva sobre o trabalho. Antes eu pensava, ah, você não pode ser comissária de voo e ter uma família. Hoje eu tenho certeza que eu posso ser comissária de voo e ter uma família. Porque pelo menos aqui nos Estados Unidos é um trabalho que se você tiver uma outra forma de renda também, você consegue passar ainda mais tempo com a sua família do que com um trabalho normal. Então isso pra mim eu achei incrível. Eu digo se você tiver outra forma de renda, porque aqui nos Estados Unidos, quando você é comissário, você só recebe as horas que você voa. Mas também é muito fácil você colocar os voos que você tem no sistema e outras pessoas pegarem esse voo de você e você ter várias semanas aí sem trabalhar, não de férias porque você não vai recebendo, né. Então quanto menos você trabalha, menos você recebe, mais você tem essa flexibilidade e essa possibilidade de não trabalhar. E também ter tido a liberdade de poder voar pra qualquer lugar como comissária de voo também foi incrível pra mim. Porque antes, quando eu tava trabalhando como professora na creche ou como au pair, passagens aéreas são muito caras. E era difícil conseguir pagar uma passagem aérea pra ir pro Brasil mais do que uma vez por ano. Ir pro Brasil uma vez por ano já era difícil. Então ter essa possibilidade de poder voltar pro Brasil a qualquer hora que eu quisesse, poder ficar lá o tempo que eu quisesse. Se eu quiser ir pro Brasil agora e ficar um fim de semana lá, eu posso, sabe. Porque eu não preciso pagar a passagem aérea, eu só pago taxa agora, né, porque eu trabalho com a empresa. Então isso pra mim, gente, foi incrível demais, sabe. Mudou a minha vida demais. Essa possibilidade de poder voar pra qualquer lugar, a qualquer momento, é muito, muito bom. Eu acho que um dos maiores desafios de morar em outro país e ser comissária de voo em outro país é que você tá longe, né, das pessoas que você ama, você tá viajando o tempo todo. E essa parte é muito complicada, principalmente aqui pra mim, onde eu moro, principalmente esse ano, né, na pandemia. Eu não tenho nenhuma comunidade aqui, então é muito difícil isso pra mim, sabe. Não tem ninguém com quem eu possa conviver, não tem ninguém com quem eu possa conviver, sabe. É muito difícil. A parte difícil de ser comissária de voo é o cansaço. Ser comissária de voo cansa demais. Voar é muito cansativo. Os horários são muito cansativos. Fuso horário... Os horários que você trabalha vai ser sempre diferente. Então essa parte é bem difícil. Eu não me arrependo, né, de ter saído do Brasil e ter vindo pra cá e trabalhar aqui. Mas uma coisa que eu me arrependo... Não sei se é arrependimento, é a palavra certa. Mas uma coisa que é bem difícil pra mim é que eu sou bem apegada com a minha família. Então, saber que teve vários momentos com ele onde eu não participei, sabe. Saber que, por exemplo, quando eu saí do Brasil, meus irmãos eram pequenininhos, sabe. Eram crianças. E hoje eles são adolescentes, são homens já, né. São completamente diferentes. Então eu sinto que eu perdi essa parte da vida deles. Então essa parte é bem difícil pra quem tá saindo do Brasil. Ver os seus priminhos crescendo. E ficar completamente diferente. Às vezes quando você volta pro Brasil, você parece uma pessoa que é de outro mundo, sabe. Porque você fica tanto tempo sem ir. Quando você volta é meio esquisito. Mas com esse trabalho, pelo menos, graças a Deus, eu posso voltar pro Brasil. Mas com esse trabalho, pelo menos, graças a Deus, eu tenho a flexibilidade de voltar pro Brasil a qualquer momento. Então é muito, muito bom. Eu sou muito, muito, muito grata por esse trabalho. E eu amo esse trabalho demais. E é isso, gente. A dica que eu dou pra vocês, se vocês quiserem sair do Brasil. Ou se vocês quiserem ser comissário de voo em qualquer lugar. Tenta, manda currículo, vai tentando. Às vezes coisas acontecem e você acha que você não quer mais fazer. Mas eu acho que de uma forma ou de outra, a vida sempre leva a gente pro caminho certo. Então acho que o mais importante é continuar caminhando, continuar tentando. Se você quiser que você come saia de voo em outros países também. Tem várias oportunidades em vários lugares diferentes. Então é isso aí. Continua tentando. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like aqui no canal. Não se esquece de se inscrever no canal da Verônica também. Não se esquece de se inscrever no meu canal. A gente vai deixar o link aqui embaixo. E é isso aí, gente. Um beijão pra vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.